Olá queridos, tudo bom com vocês? E olha que delícia de bolo, simples para tomar um cafezinho tudo de bom. Mas antes, você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e vamos ao preparo. Para começar esse bolo simples, eu tenho aqui seis ovos inteiros, lembrando, deixar em temperatura ambiente, tirar uma hora antes no mínimo da geladeira para poder ter o efeito desejado, tá bom? Então, seis ovos inteiros, vou bater com o açúcar. Eu gosto de peneirar, tá? Eu acho que a textura fica bem diferente. Vou bater até dobrar de volume, tá? Vamos lá. Pronto. Olha como dobrou de volume, parece que é um creme, né? Agora eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos aqui. Ela já está peneirada, tá bom? Vamos lá. Em velocidade baixa. Se precisar, dá uma paradinha e passa aqui, ó, uma espátula para tirar a farinha que fica dos lados um pouco. Volta até a velocidade baixa. Pronto. Olha, agora vou colocar óleo e água quente e bater em velocidade baixa novamente. Olha, terei na batedeira, o que eu vou colocar agora? Vou acrescentar aqui, ó, baunilha. Dá uma mexida aqui, ó, da própria espátula do bolo e o fermento em pó. Só mexer. Olha, agora vou colocar a massa nessa forma. Essa que eu estou usando é 5 de altura, 35 de comprimento e 25 de largura, tá? Beleza demais. Pronto. Então, como viram, ela foi untada e enfarinhada. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Depois eu volto e falo o tempo que ficou. Olha, bolo pronto, no meu forno foi 30 minutos, tá? Em 30 minutos ele ficou pronto. Ou, coloca um palito, né, e ele sair limpo, tá bom? Como sempre falo, pode variar de forno para forno, tá bom? Deixei esfriar e cortei. E agora é a hora mais gostosa de provar essa delícia aqui, ó. Hum, muito bom. Hum. Hum, com um cafezinho? Peraí. Fui pegar meu cafezinho para comer essa gostosura de bolo. Simples, mas fica muito fofinho. Hum. Nossa, muito bom. Muito bom. Hum. E eu vou ficando por aqui com essa delícia. Deixe seu like, que ajuda bastante. Compartilhe com família e amigos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo, 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 um